Obrigado e bem-vindos a todos a esta terceira e última classe deste minicurso. O tópico de hoje é, outra vez, um pouco como a interação entre a matemática e a física, a física e a matemática, mas falando de outro tópico, não cordas, como na semana passada. A teoria que hoje gostaria de relacionar com a matemática, geometria, são as teorias de calibre. Claro, vou explicar que é uma teoria de calibre. E vou começar do ponto de vista matemático. Antes de começar, gostaria de lembrar umas palavras do físico húngaro, Eugen Wigner, que recebeu o prêmio Nobel nos anos 60. E nos anos 60 também publicou um artículo A irrazionável eficácia da matemática nas ciências naturais. E o ponto de Wigner, desse artículo, era que, na verdade, não se entende bem. Por que as matemáticas são tão eficazes na descrição do universo, do mundo físico? Também a gente poderia reversar a frase e dizer Por que o universo, o mundo físico, é tão eficaz Para ensinar matemática para ensinar matemáticas a nós. E isso porque, como já vimos na semana passada, Na teoria de cordas, As teorias físicas sabem propor uma matemática nova. E não é somente que a gente aplica a matemática Para fazer computações em física, Também a física sabe sugerir ideias matemáticas. E hoje gostaria de explicar outro exemplo E então vamos ver antes uma parte de matemática Que é mais que de geometria algébrica, Hoje vai ser de geometria diferencial. Pode ser também geometria algébrica. Mas é mais fácil tratar o tópico De um ponto de vista de geometria diferencial. E então os tópicos são os grupos de Lee, As fibrações principais, Os automorfismos das fibrações principais. É uma estrutura que uma fibração principal pode ter E que se chama uma conexão. E depois vamos à física, Em particular às equações do eletromagnetismo, Que se chamam equações de Maxwell. E vamos ver como se podem Identificar uns campos da teoria de Maxwell Com conexões sobre fibrações principais. E essa é exatamente a ideia das teorias de calibre. E essa ideia, como eu disse antes, É muito útil para a física, claro, Porque podemos aplicar técnicas muito potentes de matemática. E também podemos... Podemos... Tem ideias que podemos... Tomar da física E aplicar para... Fazer uma matemática nova. Para demonstrar novos teoremas, etc. Então, começamos. Começamos com a noção De grupo de Lee. O grupo de Lee é simplesmente Um grupo Que também tem uma estrutura De variedade diferencial. De jeito que As duas estruturas São compatíveis. De um ponto de vista prático, A compatibilidade É simplesmente Que, por exemplo, O morfismo de multiplicação Que temos em um grupo. Claro, não? Temos dois elementos, Podemos multiplicar. Isso se pode ver como Um mapa de G Por G Em G mesmo. E isso tem que ser Um mapa diferenciável. E, na mesma maneira, Do mesmo jeito, Podemos considerar Outro mapa, Que é simplesmente Tomar o inverso De um elemento. E esse mapa também tem que ser Diferenciável. Então, simplesmente, Um grupo que também Tem uma estrutura De variedade diferenciável. Ou uma variedade diferenciável Que tem uma estrutura De grupo. E as duas estruturas São compatíveis. Um exemplo muito simples Muito importante. Simplesmente, Podemos considerar Todas as matrizes Digamos, N por N Que sejam invertíveis. E, por exemplo, Podemos considerar Matrizes Com elementos Nos números reais. E se pode ver Bastante, Simplesmente, Que a multiplicação Multiplicação ao final É simplesmente Uma suma de produtos Dos elementos De duas matrizes. E isso vai ser Um mapa Diferenciável. E também A operação De tomar o inverso. Sabemos A gente sabe A fórmula E isso se expressa Com Uma função Racional Que é Um mapa Diferenciável. Então, Isso se chama De grupo Geral Linear De ordem N É um grupo De Lí. E também Podemos considerar Matrizes Com elementos Nos números Complexos. E simplesmente Claro que Estas são Variedades Diferenciais. Então, Tem uma dimensão E claro, Uma matriz N por N Tem N Dois Elementos. Então, Como a Variedade Diferenciável Tem Dimensão Dimensão N2 E se consideramos Matrizes Com elementos Complexos Simplesmente Multiplicamos Multiplicamos A dimensão Por dois Então, A dimensão É dois N2 Outro exemplo Que é um subgrupo Do segundo É um subgrupo Do grupo Linear Complexo É o grupo Unitário E consideramos As matrizes Complexas Que Satisfacendo Esta Condição Que é o produto Da matriz Por sua Adjunta É a identidade Este Com a estrela Vamos denotar O adjunto De U Que é o Complexo Conjugado Da matriz Transposta E nesse caso Agora A gente pode Fazer Um pequeno Cálculo Nesse caso A dimensão N2 Esse é o subgrupo Do grupo Linear Complexo O grupo Linear Complexo Tem dimensão 2 N2 E o grupo Unitário Aqui Não escrevi O nome Unitário Tem dimensão N2 Três exemplos De grupos De li Agora Um pouco De notação Se fixamos Um elemento Do grupo Temos um grupo De li G E fixamos Um elemento Do grupo G pequeno G pequeno E isso Define também Um mapa De G a G Que simplesmente É a multiplicação Por a esquerda Por o elemento G Então Os elementos H De G Vão A G H E chamamos Esse mapa De Transporte Esquerdo Ok Isso É Uma Uma Mapa Diferenciável E então Podemos Tomar o diferencial Devemos Derivar Tomar o diferencial E como a gente Sabe O diferencial De O mapa Manda Vectores Em vetores Então Se temos Um vetor Tangente Ao grupo G No ponto H E aplicamos Este diferencial A gente Obtém Um Um vetor No ponto GH Ok Então temos Não Também A gente Poderia Definir Um transporte Direito Simplesmente Multiplicando Pela direita Então Também Posso escrever Aqui Temos Este Morfismo Ok Isso Vai ser Importante Para o que Vamos Ver O que A gente Quere Fazer Agora É Definir A noção De Fibração Principal Outra Noção Que Vamos Usar É A noção Temos Um grupo De Lee A noção De álgebra De Lee Associada A esse grupo Em particular Vamos Discutir Um pouco Essa noção De álgebra De Algebra De Lee Como um exemplo Se temos Uma Variedade Diferencial M Diferencial M Aqui E Consideramos Os campos Vectorais Sobre a Variedade Também Podemos Pensar Os campos Vectorais Como derivações Das funções Também sabemos Do análise Matemática Quando temos um vetor Podemos definir Uma Derivada Direcional Uma Derivada Na direção Do vetor Um tal Campo Vectorial Que é um Vector Em cada Ponto Da Variedade Define Uma Derivação Se F Se X É um campo Vectorial F É uma Função Podemos Calcular X Sobre F Obtenindo Outra Função Outra Função Diferenciável E também A gente Sabe Uma derivação Claro Vai satisfazer Uma Regla De Leibniz E então X Pensado Como uma Derivação Aplicado Ao produto De duas Funções F1 F2 Vai ser O que nos Diz A regla De Leibniz X É F1 Por F2 Mais F1 X F2 Temos A regla De Leibniz Em particular O que É importante Agora É que Um campo Vectorial Você pode Ver como Uma derivação Uma derivação É como Um operador Um campo Vectorial Age Sobre Uma função Então Se temos Dois Campos Vectoriais Podemos Definir Um Comutador Entre Eles Simplesmente A gente Age Com Y E Depois X Ou Age Com X E Depois Y Sumamos Com Simples E E Isso A gente Pode Verificar Que Define Também Um Um Campo Vectorial O Comutador De Dois Campos Vectoriais É Um Campo Vectorial Também Então Temos Um Espacio Vectorial O Espacio Vectorial De Todos Os Campos Vectoriais Que Tem Esta Estrutura Com O Comutador E O Comutador Satisfaz Duas Propriedades Importantes Uma Muito Simples Simplesmente Que É Anticomutativo Isso Se Vê Imediatamente Da Definição Se Mudamos X Com Y Trocamos O Sin Da Expressão Então A Primeira Propriedade Elementar A Segunda Muito Menos Elementar Se Chama A Identidade De Jacobi E Nos Diz Que Se Temos Tres Vectores Campos Vectoriais X Y Z Esta Suma Dos Computadores Dobles Con X Y Z En Ese Orden Sempre É Zero Sempre Para Cada Escolha Dos Três Campos Vectorais X Y Z E Isso Se Chama A Identidade De Jacobi Então Um Campo Um Espacio Vectorial Com Um Comutador Uma Regla Binária Que Satisfaz Essas Duas Propriedades Se Chama Uma Algebra De Ligue Então A Gente Vê Que Sempre Quando Temos Uma Variedade Diferencial Temos Uma Algebra De Ligue Essa Algebra De Ligue Tem Dimensão Infinita Porque Sobre Uma Variedade Diferencial Tem Uma Infinidade De Campos Vectoriais A Um Grupo De Ligue A Gente Pode Associar Uma Algebra De Ligue Que É De Dimensão Infinita Que É Uma Subalgebra Essa Algebra Dos Campos Vectoriais Porque Vamos Escolher Uma Classe Particular De Campos Vectoriais Sobre Um Grupo De Ligue E A Gente Sabe Que Em um Grupo De Ligue Temos Este Operador De Transporte Esquerdo Por Exemplo Consideramos O Transporte Esquerdo E Então Podemos Considerar Os Campos Vectoriais Sobre O Grupo De Ligue Que São Invariantes Sobre Este Transporte Esquerdo Essa Fórmula Nos Diz Que O Campo Vectorial É Invariante Sobre Este Transporte Esquerdo E A Gente Pode Verificar Que Claro Os Campos Vectoriais Invariantes À Esquerda São Um Subconjunto A Gente Pode Ver Que Um Subconjunto De Dimensão Infinita Tem A Misma Dimensão Do Grupo Se O Grupo Tem Dimensão Infinita Claro Exemplos Também Existem Grupos De Lida Dimensão Infinita Um Pouco Mais Complicados Nostros Exemplos Né São Grupos De Lida Dimensão Infinita E Então A Gente Pode Ver Que Os Campos Vectoriais E Variantes À Esquerda Forma Uma Álgebra De Lida Que Chamamos Assim De Dimensão Infinita Mesma Dimensão Do Grupo Por Por Exemplos A Gente Pode Fazer Exemplos A Álgebra De Li Do Grupo Linear No Grupo Linear São As Matrizes Invertíveis Sua Álgebra De Li São Todas As Matrizes E Claro Se Temos Duas Matrizes N Por N Podemos Tomar O Comutador E Isso É A Estrutura De Comutador Que Temos N Álgebra Podemos A B São Matrizes Nesta Notação Nesta Notação Escrevemos Como GLNR Podemos Multiplicar As Matrizes E Então Também Podemos Tomar Esse Que É O Comutador E Isso É Uma Álgebra De Li Respeto Deste Comutador Particular Vale A Identidade De Leibniz Então A Álgebra De Li Do Grupo Linear São Todas As Matrizes N Por N Com Elementos Reais O Mesmo Com Elementos Complexos Em Particular Se Consideramos O Grupo Unitário Que Definimos Como Um Subgrupo Grupo Linear Complexo Se Pode Ver Que Sua Algebra De Li Que Chamamos Assim U Pequeno N São As Matrizes Não Isso Está Mal Está Mal São Matrizes Um G Pequeno Não Tem Que Ser Invertíveis Satisfazendo Esta Propriedade Que Se A Gente Toma O Adjunto Da Matriz O Resultado É Menos A Matriz Isso Também Se Pode Provar Porque A Ideia É Que Algebra De Li De um Grupo É Uma Aproximação O Grupo De Li Tem Um Elemento Particular Que É A Identidade Como Todos Os Grupos E A Ideia É Que A Algebra De Li É Uma Aproximação Do Grupo Cerca Do Perto Da Identidade Então A Ideia É Que Se V É Um Elemento Da Algebra Podemos Escrever O Elemento Do Grupo Identidade Mas Epsilon D Donde Epsilon É Pequeno De Manera De Jeito Intuitivo Claro E Então Quando Tomamos O Compleixo O Adjunto Claro Se U É Se U É U Mais Epsilon V Temos Que Ter Esta Relação Para 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 U Seja No Grupo Unitário E Então Temos Este E Desenvolvemos O Produto E A Ideia É Que O Termo Quadrático Termino Epsilon 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 Se Pode Cancelar Porque Epsilon É Pequeno E Então Claro Que Se Isso Tem Tem Ser Um O Identidade Então V Tem Que Ser Menos O A Junto E Isso Explica Por Que A Gebra De Li Do Grupo Unitário É Assim Dois Exemplos Exemplos Interessantes Também Tem Uma Isso Vamos Aplicar Para Os Fibrados A Gente Pode Ver Que Existe Um Mapa Diferenciável Que Se Chama O Mapa Exponencial Que Vai Do Grupo De Li Da Algebra Digo Do Grupo De Li No Grupo De Li Isso Em Um Sentido Generaliza A Mapa Ou Função Exponencial Que A Gente Conhecer Em Particular De Da Mapa Exponencial A Gente Poderia Esperar Esta Relação Né Porque Esta Relação Que Conhecemos Função Exponencial De Números Reais Digamos O que Acontece É Que Isso É Verdade Quando O Grupo É Comutativo Quando O Grupo É Comutativo Que É Um Caso Particular Em Particular Todos Os Exemplos Que Vimos Não São Comutativos Abelianos Não Não São Comutivos Então Esta Relação Não É Assim Tem Mais Terminos É É Uma Série Infinita De Fato Que Que Chama Série Ou A Fórmula De Baker Campbell House 2 A Ideia É Que No Ordem Mais Baixo O Exponencial Satisfaz A Condição De Sempre No Entanto Tem Términos De Correção E Por Exemplo No Caso Do Grupo Linear Geral Grupo Linear Geral É Donde Sabemos Que A Álgebra De Li É Simplesmente Um Conjunto De Todas As Matrizes N Por N Com Elementos N R Se Pode Simplesmente Definir A Exponencial O Que É O Desenvolvimento De Taylor Infinito De Exponencial Simplesmente Com A Que É Uma Matriz Isto Tem Sentido Se Pode Escrever Como Uma Série Infinita E A Série Converge Muito Bem Muito Rapidamente Por Efeito Do Factorial Que Está No Denominador E A Gente Pode Ver Que Isso Define Exatamente Uma No Caso Do Grupo Linear Define Exatamente Uma Aplicação Exponencial Que Satisfaz Esta Condição Então Vamos Lembrar A Existência Deste Mapo Exponencial Que Vai Ser Importante E Agora Se Não Tem Perguntas Aqui Poderia Ser Um Bom Momento Para Perguntas Ok 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 Então Vamos Vamos ver O que Do ponto de vista Matemático É É A Noção Mais Importante Da Aula De Hoje A Noção De Fibração Principal Fibração Principal E Os Ingredientes Digamos São Uma Variedade Diferenciável Que Chamamos De M Um Grupo De Ligia E A A Gente Poderia Simplesmente Definir O que Se Chama O Que Se Chama A Fibração Principal Trivial Que É O Produto De M Por G Simplesmente O Produto Sobre Este Produto Quero Definir Umas Estruturas Uma Simplesmente É A Projeção Sobre O Primeiro Fator Que É A Variedade Então Aqui Pensamos Claro Que É Um Produto De Duas Variedades No Entanto Queremos Pensar A M Como A Base Da Fibração Então Para Cada Ponto De M Temos Uma Cópia Do Grupo E Então Temos A Projeção De P Do Produto Sobre O Primeiro Fator Que A Base M E As Fibras São Todas Cópias De G São Todas Isomorfas G Um Um P De P Claro É Um Par Certo É Um Par X H E Esse G É Um Elemento Do Grupo Podemos Definir Uma Ação Direita Uma Ação Direita Do Grupo Sobre A Fibração Simplesmente Multiplicando A Direita O Elemento Do Grupo H E Então O Que Acontece É Que Estamos Claro Que o Punto X Não Muda E Então Estamos Definindo Algo Assim Uma Operação Que É Vertical Neste Sentido É Vertical Não Não Câmbia A Fibra Move Um Ponto Na Fibra Sem Trocar Sem Mudar O X O Elemento E Claro Isso É Afirmação Que Não Muda De Fibra É Isso Se A A Gente A Projeção Antes Da A Ação Do Grupo Ou Depois O Resultado É O Mesmo Então Temos Esta Propriedade Temos Estas Duas Estruturas Uma Projeção Sobre O Primeiro Factor Temos Uma Lei Uma Ação Direita Do Grupo Sobre Esta Fibração Trivial E Satisfazendo Esta Propriedade E Então Isso É Exatamente O Que Estava Estamos Vindo Na 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 Slide Antes Um Transporto Direito Que Age Verticalmente E Este Diagrama Comutativo Porque A Estação Direita Do Grupo Não Cabe Essas Fibras Não É Possível Que Isso Não Pode Acontecer Não Pode Acontecer Então A Gente De Pensar De Generalizar Um Ponto Não Vamos Considerar Simplesmente Fibrações Triviais Vamos Considerar Fibrações Que São Localmente Triviais E Isso Simplesmente É Que Podemos Pensar Que A A Variedade De Base M Tem Uma Cobertura Aberta Então A união Sobretudo Os Abertos M E Temos Um Espaço Chamamos Outra P E Temos Uma Projeção No entanto Agora P Não é Um Produto É Um Produto Somente De um Ponto De Vista Local Sobre Sobre Cada Aberto Da Cobertura A Restrição De P É Um Produto E Isso É Expresso D Nesta Redação A Restrição De P Sobre O Aberto U Gamma Que É A Imagem Inversa De U Gamma Sob A Ação Do Inverso Da Imagem Inversa Sob Ação Da Projeção Isso Queremos Que seja Isomorfo Ao Produto De U Gamma Por G Pero Isso Só Acontece Localmente Globalmente A Fibração Pode Ter Uma Estrutura Que Não É Trivial E Então O que Acontece É Que Claro Se Dois Abertos Da Cobertura Tem Interseção Não Vazia Tem Uma Região Da Fibração Esta Região Aqui Que Se Pode Identificar Que Se Pode Identificar Con En Duas Maneras No Duas Maneras Então Temos Acho Que Preciso De Mais Espaço Então Vou Adicionar Algo Assim Que Is M E Temos Dos Abertos La Cobertura Que Temos Interseção Temos 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 Q Alfa Temos Este Se Pode Identificar Con O Produto Con Morfismo Si Alfa Pero Também Podemos Aplicar Si Beta Então A Ideia Que Aqui Tem Que Ter Algo Para Ter Um Diagrama Comutativo E Também Podemos Aplicar O Fato Que O Ponto X Não Move Então O Que Acontece Aqui É Que Tem Uma Uma Ação De Um Elemento Do Grupo Que Chamamos De G Alfa Beta Duas Identificações Vão Ser Identificadas Por A Ação De Um Elemento Do Grupo E De Fato Isso Define A Cada Ponto Associa Esse Elemento Digamos G Alfa Beta X Então Temos Uma Relação Assim Isso Se Chama Função São Funções De Transição E A Gente Pode Ver Um Pequeno Exercício E Isso Satisfaz Propriedades Que São Os Índices São Iguais A Identidade Que Se Trocamos O Ordem Dos Índices Então Tomamos O Inverso E Que Se Multiplicamos Duas Se Multiplicamos Duas Tem Uma Compatibilidade Que Isso É Que Isso É Que Quando Temos Uma Uma Interseção Triple O Alfa O Beta O Gamma Temos Um Ponto Na Interseção Triple Tem Três Maneras De Identificar E Então A Ideia É Que Se Isto É Esta É G Alfa Beta Esta É G Não Se Este É G Alfa Beta Este É G E G Gama E Este É G Alfa Gama O Resultado Tiene Que Ser O Mesmo Então Temos Esta Relação Que Se Chama Relação De Ciclo Ok Então Temos Esta Estrutura Que Se Chama Uma Fibração Principal Uma Por Exemplo Grupo G Sabemos Que Hage Sobre P Na P Pela Direita Então A gente Pode Ver Que Cada Elemento Da Algebra De Lee Defina Um Campo Vectorial Sobre A Fibração Principal Ponto Ponto Simplesmente Calculo O Exponencial De T A T É Um Elemento Da Algebra Então O Exponencial É Elemento Do Grupo Então O Elemento Duro Pode Actuar Sobre U Age Sobre U Que É Um Ponto Da Fibração E Então Podemos Temos Um Parâmetro Podemos Variar O Parâmetro E Tomar A Derivada E Isso Define Um Campo Vectorial Que Se Chama O Campo Vectorial Fundamental Associado Ao Elemento Associado Ao Elemento Da Álgebra Da Álgebra De Lee A É Um Elemento Da De Lee E O Resultado É Que A Estela É Um Campo Vectorial Sobre P É Vertical Vertical No Sentido Que Claro Se Isso É A Fibra O Campo Vectorial É Tangente A Fibra Porque Esta Ação Aqui É Vertical Não Move O Punto Da Variedade M Então Isso É Um Campo Vectorial Vertical E Também Claro Que Temos Uma Noção De Automorfismo Da Fibração E Claro É Um Mapa Invertível De P A P Pero Também Queremos Que Seja Compatível Com As Estruturas Que A Fibração P Tem E Então Por Exemplo Queremos Que Seja Compatível Com A A A Do Grupo E Esta Equação Aqui Estabelece Isso Que A A A A De F É Compatível Com A A Do Grupo E Também Queremos Que F Não Não Hage Sobre Os Pontos Da Variedade De Base Simplesmente Move Nas Fibras Isso É Um Automorfismo Vertical E De Facto Se Ah Sim Uma Pergunta Não Ok A Gente Me Ouve Sim Sim Ok Ok Temos Esta Noção De Automorfismo Vertical Localmente Localmente Claro Porque O Movimento Vertical No Fibrado É Dado Por Uma Ação Do Grupo Então Localmente Podemos Pensar Que Simplesmente O Automorfismo É Dado Por Esta Dado Assim Simplesmente No Em Cada Actuo Sobre U O O Automorfismo Age Sobre U Multiplicando Por Um Elemento Do Grupo Simplesmente O Elemento Do Grupo Pode Depender Do Ponto Base Base Tem Razão Que Não Dependa Pode Depender Do Ponto Base Então Isso É Muito Simples Localmente Um Automorfismo Vertical Isso É Vertical Não É Automorfismo Localmente Um Automorfismo Vertical É Simplesmente Dado Por Um Mapa De Um Aberto U Em G Um Aberto É Um Aberto Sobre Sobre Este Aberto A Fibração Trivializa Por Exemplo Uno Destos Aberto Sobre Sobre Um Aberto Assim A Fibração É Trivial Então Simplesmente E Agora Uma Noção Muito Importante Que A Noção De Conexão E Depois Vamos A Ver A A Relação Com A Física Então Esta Noção É A Noção De Conexão A Ideia É Siguiente Que Temos A Fibração Principal Principal P Que Tem Uma Projeção Sobre M Certo E Então Podemos Considerar O Diferencial Da Projeção Podemos Considerar O Diferencial E Podemos Considerar O Núcleo Núcleo É Bem Definido Núcleo De Ponto Per Ponto E Isso É Uma Um Mapa Linear E Então Tomamos O Núcleo E Os Vetores Que Estão Dos Núcleos Claro São Os Vetores Verticais Que Não Tem Projeção Sobre A Base E Não São Vetores Verticais E Em Particular Temos Uma Boa Definição De Um Sub Espaço Do Espaço Tangente Isso É O Espaço Tangente No P No P No P P Temos Uma Boa Definição Do Espaço Tangente Vertical Simplesmente Aqui O Núcleo Da Projeção O Que Não É Canonicamente Definido É A Parte Do Espaço Tangente Que Complementa O Vertical Podemos Pensar Que O Espaço Tangente Tinha Uma Parte Vertical E Uma Parte Horizontal No Entanto A Parte Horizontal Não É Canonicamente Definida Não Tem Manera Não Tem Jeito Para Definir Canonicamente Para Digamos Expressar Canonicamente O Espaço Tangente É Um Ponto Da Fibração Principal Como Espaço Vertical Tangente Vertical Mais Um Espaço Tangente Horizontal A Escolha Não É Única Há Muitas Escolhas Então A Ideia É Que Uma Conexão É Exatamente Uma Escolha Para Cada Ponto U É Uma Escolha Do Espaço HU Assim Que A Gente Pode Expressar O Espaço Tangente Como Parte Vertical E Uma Parte Horizontal O Ponto Importante É Que Isso É Uma Escolha Que A Gente Tem Que Fazer É Um Dado Adicional Adicional Isso Dado Adicional Se Chama Uma Conexão E Claro Que Queremos Que Isso Seja Compatível Como Sempre Seja Compatível Com A Estrutura Da Fibração Principal Em Particular Queremos Que Seja Compatível Com A Sal Do Grupo E Então Simplesmente A Gente Que Isso Né Que Se A Gente Age Sobre HU Com O Transporto Direito RG Queremos Ir Exatamente Sobre HUG Porque HUG Também Existe Existe E Não Porque Temos HU Em Todos Os Pontos U Da Fibração P E Queremos Que Todos Estos Sejam Relacionados Por A Ação Direita Assim Isso É Uma Conexão Uma Noção Muito Importante Na Teoria Das Liberações E Isso É Uma Definição Da Noção De Conexão Muito Geométrica Muito Geométrica Também Se Pode Expressar Uma Conexão Como O Que Se Chama Uma Forma Diferencial Que Simplesmente É Uma Forma Diferencial Tomando Valores Na Álgebra De Li Do Grupo Simplesmente Para Cada Ponto U Temos Uma Um Mapa Linear Do Tangente Na Álgebra De Tangente AP Na Álgebra De Li Então Para Cada U Isso É Um Mapa Linear Claro Que Queremos Que Dependa De Maneira Muito Regular De Jeito Muito Regular Do Ponto U Então Depende De Maneira Lissa Do Ponto U E O Que A Gente Pode Verificar Que Esta Relação De Compatibilidade Entre A Conexão E A A Ação Do Grupo Sobre A Fibração Se Escreva Assim Em Termos Da Forma De Conexão Então O Transporto Direito Sim Transporto Direito Digo Bem O Transporto Direito Age Sobre A Conexão Desta Forma E Esta AD Por Exemplo Quando G Seja O Grupo Linear É Simplesmente Este Produto No Caso Do Grupo Linear Estas São Matrizes Em Particular G É Uma Matriz E Omega É Uma Forma É Uma Matriz De Formas E Então Isto Tem Sentido Como Produto De Matrizes E Esta Notação É Mais Geral No Caso Do Grupo Linear Ou Subgrupos É Simplesmente Isso Isso Também É Um Produto De Matrizes A Matriz Inversa De G No Caso Do Grupo Linear Matriz Inversa De G E DG Também É A Matriz Das Derivadas Dos Elementos Da Matriz G G Na Matriz Tem Elementos Que Dependem Do Ponto X E Tomamos As Derivadas A Segunda Propriedade É Uma Propriedade De Normalização Para Definir Completamente Omega É Como Uma Propriedade Tautológica Respeito De Este Campo Vectorial Que Definimos Não É Importante Para Definir Completamente A Forma Diferencial Omega Temos Que Também Pedir Algo Sobre A Ação Sobre Os Vetores Verticais Então Esta É A Condição Esse É O Final Da Parte De Matemáticas Já É Quase Uma Hora É Claro Que É Um Bom Ponto Para Perguntas Sobre A Parte Matemática Não Tem Perguntas A Gente Não Se Anima Para Fazer Perguntas A Física E Um Exemplo Que Quero discutir São as equações De Maxwell As equações Do Campo Eletromagnético Agora Eu Não Teste Que Sabe A Gente Sobre Equações Sobre Eletromagnetismo Sobre Sobre Equações De A Ideia É Que Os Fenômenos Eléctricos Magnéticos São Descritos Por Dos Campos Que Se Chamam Campos Vectoriais Em Espaço Físico São Dos Campos Vectoriais Sobre O Espaço Físico De Dimensão 3 O Campo Elétrico E O Campo Magnético B Que Os Campos Vectoriais Satisfazem Uma Este Conjunto De Equações Diferenciais Em Particular Tem Um Como É Em Português Sources Por Favor Sources Of The Field Or Também De Agua Você É O Mesmo Que Fonte Em Português Fonte Sim Pode Ser Controlo Se Tem Algo Mais Sim Sim Ok Pode Ser Sim A Ideia Que A Fonte Dos Campos Eletromagnéticos São As Cargas Por Exemplo Certo As Cargas Elétricas Elétricas A Carga Elétrica É Uma Fonte Do Campo Elétrico E La Misma De Mesmo Jeito Uma Corrente É A Fonte Do Campo Magnético Esta Equação Esta Aqui Relaciona Exatamente A Fonte Carga Elétrica Com Campo Elétrico E Isso Tem Que Ver Com A Força De Coulomb E Esta Parte Desta Passão Relaciona A Fonte Do Campo Magnético Que É A Corrente Com Campo Magnético E Também Isso É Um Fenômeno Que É Raiz Da Existência Das Ondas Electromagnéticas Um Campo Elétrico Variável Gera Um Campo Elétrico E Um Campo Magnético Variável Gera Um Campo Elétrico Variável Gera Um Campo Magnético E Um Campo Magnético Variável Gera Um Campo Elétrico E Toda Esta Estrutura De Interação De As Fontes Que Geram Os Campos Os Campos As Variações No Tempo Dos Campos Que Também Geram Campos Estão Descrito Perfeitamente Por As Equações De Maxwell E A Equação De Maxwell Do Mundo De Vista Dos Campos Magnéticos Então Se Expressam Em Termos De Dois Campos Vectoriais Tridimensionais Porque Dependendo Do Tempo São Campos Vectorais Sobre O Espaço Físico De Dimensão 3 E O Que A Gente Pode Fazer É Combinar As Equações De Maxwell Para Ver Que Os Campos Elétricos Satisfacem As Equações Das Ondas Que Tem Relação Com O Fato Que A Luz Seja Uma Onda Electro Urban Nos Outros Para Nós Mais Importante O Fato Que Estos Dos Campos E E B Que Em Total Tem Seis Componentes Se Podem Expressar Em Termos De Um Campo Potencial A E Um Potencial Escalar Phi Em Total Quatro Funções Os Campos Elétricos De Fato Tem Informação Sobre Quatro Funções O Campo Eletromagnético Digo Tem Informação Sobre Quatro Funções Não De Fato Se Pode Demonstrar Que Existem Estos Dos Campos Um Campo Vectorial Um Campo Escalar Tais Que O Campo Elétrico E Seja Menos O Gradiente Potencial Escalar E Menos Uma Contribuição Do Potencial Vector A E O Campo Magnético Seja Este Rote Um Operador Diferencial Que Expressa B Como Função Do Potencial Vector E Mais O Que Acontece É Que A Gente Pode Mudar A Fazer Uma Transformação Dos Potenciais E Os Campos Não Cambiam É Imediato Ver Que Se A Mandamos A Em A Mais O Gradiente De Uma Função Psi E Phi Em Phi Mais 1 Sobre C Que É Uma Constante Que Aparece Nas Equações Maxwell Mais 1 Sobre C A Derivada Temporal De Psi Os Campos Não Não Cambia Por Exemplo Podemos Se Fazemos Menos O Gradiente De Phi Mais 1 Sobre C De Psi De T Menos 1 Sobre C De De A Mais O Gradiente De Psi A Gente Pode Ver Que Estos Dos Términos Não Comutando Gradiente Com Derivada Temporal Se Cancela É Isso Tem Um Problema De Como Sempre Tem Um Problema De Pode Ser Que Isso Esteja Mal Isso Mais Sim Acho Que Seja Assim Então Essas Transformações Não Cambiam Os Campos Eletromagnéticos E Então O Que A Gente Pode Fazer É Usar Esta Liberdade De Redefinir Os Campos Para Fazer As Equações Mais Simples E Por Exemplo A Gente Pode Pedir Que A E FI Satisfaça Essa Condição Que Se Lama O Calibre De Lorenz Quando Se Fazemos Isso Também Os Potenciais Satisfacem As Equações Das Ondas E O Que A Gente Pode Fazer Identificar Esta Constante Como A Velocidade Da Luz Identificando A Luz Como Um Fenômeno Eletromagnético Se Pode Identificar Se Com A Velocidade Da Luz E Isso O Que Queremos Fazer Se Pode Ver De Maneira De Jeito Muito Mais Simples Com Uma Formulação Em Dimensão 4 Então O Que Faz A Gente É Poner Os Campos Elétricos Magnéticos Então São Seis Funções Certo E1 E2 E3 B1 B2 B3 Dentro De Um Único Objeto Que Se Chama A Força Como Estrança Em Português Força 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 não é o gosto. Não é o gosto porque pode ser, não? Se estrente é força, claro. Intensidade. Intensidade. É o campo de intensidade eletromagnética. Ou a intensidade do campo, pode ser. Claro, estrente, como palavra comum, é força. Mas em física força é outra coisa, então é melhor chamar isso de intensidade. E também podemos escrever carga e corrente dentro de um quadrivector, porque agora é um vector com quatro componentes. E a relação, duas, o que passa é que essas são duas das equações de Maxwell, não. Estas, relação entre os campos eletromagnéticos e os potenciais, se escrevem assim, simplesmente. Donde esse símbolo delta mu simplesmente é a derivada. E então a gente pode escrever as equações de Maxwell de forma quadridimensional. Então fixamos um momento, não, a nossa atenção sobre isso. Agora temos um objeto que se chama um tensor, não, que é definido por os campos eletromagnéticos. É uma combinação dos campos eletromagnéticos. Temos também, temos também aqui, não escrevi, pero a mu, acho que seja a fi. Então a relação entre os potenciais e os campos agora é esta. E as equações de Maxwell agora se escrevem como duas equações, em particular tem uma equação que relaciona as fontes com o campo, com a densidade dos campos, e uma que é mais uma propriedade geométrica dos campos eletromagnéticos. São duas equações que não têm fontes, estas duas que não têm fontes. Então, esta única equação, esta única no sentido que os índices, claro que os índices mu, nu, lambda, ou nu, lambda, podem tomar valores de 1 a 4 ou de 0 a 3, segundo as convenções. Então, são muitas equações. E as transformações de calibre que estão aqui, estas são as transformações de calibre, no sentido que trocamos os potenciais, mudamos os potenciais, adicionando derivadas de um campo escalar, de uma função xi, em notação quadridimensional simplesmente se escreve assim. E o ponto é que isso parece exatamente igual à ação de um automorfismo vertical de uma fibração principal. E agora é onde as duas partes da aula se juntam. Agora, queremos interpretar isto como a ação de um automorfismo vertical. Simplesmente, a ideia é que agora se V4 é o espaço-tempo, agora consideramos o espaço-tempo, como já fizemos com as cordas na semana passada, como uma variedade de dimensão 4, com coordenadas espaciais e uma coordenada temporal, consideramos uma fibração principal sobre o espaço-tempo. E, claro, na fibração principal, temos uma escolha de um grupo que se chama grupo de estrutura, grupo de líder antes, de quando definimos uma fibração principal. e escolhemos um grupo muito simples, que se chama U1, que, claro, é um caso particular para N igual a 1 do grupo unitário, que definimos como um dos exemplos. O grupo unitário era um dos exemplos, aqui, e estamos agora tomando N igual a 1, simplesmente. Então, simplesmente, uma atriz com um número complexo, um número complexo que, por seu adjunto, seja U1, é o que se chama uma fase. E, simplesmente, o exponencial de um I alfa, onde alfa é um número real, certo? Isso é, simplesmente, o grupo U1, simplesmente, é assim, não? É a circunferência, não? É a circunferência, não? Unitária no plano complexo. E a alfa é este ângulo. E, então, esse grupo é abelhado, não? Comutativo. Caso particular, é comutativo. E, então, quando a gente escreve, não? A gente, agora, pode lembrar a ação de notomorfismo vertical sobre a forma de conexão, era assim. Agora, este término, não? A gente pode, também, lembrar que, no caso de matrizes, escrevemos assim. Mas, quando o grupo é abelhado, não? Então, todo comuta. E isso é, simplesmente, ômega. Este término não está. Este ad não está. Então, simplesmente, a transformação, não? Manda ômega em ômega mais isto. Agora, G é um número complexo. Isso se pode escrever como a derivada do logaritmo de G, que é i alfa. Então, temos uma, não? Se o log G chamarmos a psi, temos esta transformação. Esta transformação é, exatamente, a transformação do potencial eletromagnético. Então, a gente pode pensar, isso é, não? O que já a gente, que já discutimos, né? Que tomamos por psi o logaritmo de G, então, a transformação é, exatamente, a transformação, não? Dos potenciais, transformação de calibre dos potenciais eletromagnéticos, não? Como está escrito aqui. Então, a gente pode pensar que o potencial do campo eletromagnético seja uma conexão sobre uma fibração principal que tem o 1 como grupo estrutural. Essa é a ideia, não? Que relaciona de jeito muito forte, não? A física, em particular, a física do campo eletromagnético com a teoria das fibrações principais. E isso, agora vemos, não? As últimas slides, vemos umas aplicações, interpretações de tudo isso. Por exemplo, a gente poderia pensar, cambiamos a variedade. Em física clássica, o espaço-tempo V4 tem uma estrutura topológica trivial. No entanto, a gente pode pensar que isso não seja, a gente pode pensar que o espaço tenha uma estrutura topológica um pouco mais interessante. E isso, por exemplo, acontece quando a gente quer uma solução das equações de Maxwell, que seja independente do tempo. Estático, não sei como se diga em português, estético. Estático. Estático, sim. Ok. Que seja estática e que tenha, por exemplo, uma simetria radial, não? Se tomamos uma simetria radial no sentido usual. Então, a gente pode ver que o campo, a gente encontra um campo magnético definido sobre uma variedade, que é a esfera EC2 por R2. A ideia é que este R2 tem o tempo e a coordenada radial. E nesse 2 tem as coordenadas angulares. Não? Podemos pensar que temos coordenadas esféricas no espaço físico de dimensão 3. E, então, pensamos que isso seja não R4, seja EC2 por R2, que, claro, tem topologia muito distinta. E, então, o que acontece é que quando consideramos uma fibração principal sobre este espaço, o que é importante do ponto de vista geométrico é simplesmente uma fibração sobre EC2, não? Porque as fibrações sobre R2 são todas triviais. E, então, ao final da história, o que é importante é a escolha de uma fibração sobre EC2. Os U1, os fibrados principais sobre a esfera EC2, estão classificados por um número inteiro, que se chama a primeira classe de CERN da fibração. E, então, tudo só depende de um número inteiro e isso se pode identificar como a carga magnética de um monopolo. Claro, as equações de Maxwell no espaço V4 ou V3 por R, com a equação que a divergência é zero, diz que os monopólios magnéticos não existem, como se ensinam nas aulas de Física Geral. No entanto, agora, claro, a topologia é distinta e, por isso, é possível ter monopólios. A ideia é que o monopolo está no centro da esfera. Temos uma carga magnética. E o interessante é que a geometria nos diz que a carga não é arbitrária, tem que ser uma inteira. Então, temos um fenômeno de quantização que é completamente clássico, vem da topologia, não vem da mecânica quântica. Pode chamar, a gente chama isso de Dirac quantization, quantização de Dirac, porque Dirac encontrou a solução, essa solução. No entanto, é de natureza completamente clássica, topológica, digamos, topológica. Existe porque estamos considerando a teoria do campo eletrobanético sobre uma variedade, digamos, um espaço-tempo que tem topologia. Em particular, tem grupos de homologia não triviais. E isso é uma primeira aplicação, exatamente no caso da teoria de Maxwell, do eletromagnetismo. Claro que agora, e isso é um exemplo, que já temos uns fenômenos interessantes, uma forma topológica de quantização. E também a gente pode pensar que acontece quando mudamos de grupo. em particular, a gente pode pensar que o caso do eletromagnetismo seja muito particular porque o grupo é abeliano, na fibração. O um é abeliano. O que acontece quando o grupo não é abeliano, não é comutativo? O que muda de maneira muito forte é que a relação entre os potenciais e a intensidade do campo, que aqui no caso abeliano é linear, na direita temos uma função linear de A. No caso não abeliano, a gente pode ver que tem também uma parte que não é quadrática, não é linear. E isso é exatamente o comutador, o comutador, no que se chama em inglês bracket, na álgebra de Li. Porque estes A nu, cada um, é uma função com valores na álgebra de Li. Então temos uma parte que é linear, sim, mas também temos uma parte quadrática. E então, as equações do campo, que no caso de Maxwell também, eles são lineares, as novas equações que vamos obter com esta nova definição de intensidade de campo não vão ser lineares. vão ter termos quadráticos ou cúbicos ou mais, particular quadráticos. E do ponto de vista da física, isso significa que esse campo tem uma auto-interação. Self-interaction. Tem uma auto-interação. é uma fonte dessa mesma. Então, a teoria vai ser muito mais complicada e pode ser muito mais interessante. Isso foi um artículo muito importante do ano 1954, de dois físicos, Young e Mielsen. é o caso do grupo S. Como de um ponto de vista, é a generalização mais simples que a gente pode pensar. O grupo S é U2, não U1. O grupo S é U2. Isso é um subgrupo de U2, não? Que esta condição define U2 para uma matriz de GL2, mas também a gente quer que o determinante seja U1. E isso explica a notação. É um grupo especial unitário de ordem 2. É um grupo de dimensão 3, que também tem relações com um grupo de rotações em três dimensões reais. Um grupo, digamos, um grupo de LI bastante simples, no entanto não comutativo, não abençoado. E a algebra de LI, então, são as matrizes complexas, que não precisam ser evitíveis, que satisfazem esta condição, que já vimos, e a condição que o determinante da matriz seja U1 no grupo, a um nível da algebra de LI é que a traça da matriz seja zero. É a forma linearizada, não? Na determinante de U igual a U é que a traça de U seja zero. E isso, uma teoria assim, Young-Mills formularam uma teoria assim, em 1954, e originariamente para descrever uma teoria unificada dos protões e dos neutrões. Pensando que essas duas partículas, que são as partículas mais importantes do núcleo atômico, sejam duas manifestações distintas do mesmo campo. Da mesma maneira que o campo elétrico e o campo magnético, ao final, são duas manifestações distintas do mesmo campo eletromagnético. Isso, do ponto de vista da física, não funcionou. Não funcionou, a teoria não funcionou. No entanto, a ideia foi muito boa, porque essa ideia é agora o paradigma, se em português se pode dizer paradigma, das teorias de calibre. Simplesmente a aplicação não era correta. No entanto, a ideia era muito boa. E o que acontece agora é que todas as teorias, mais ou menos, vou ser mais preciso depois, as teorias fundamentais das interações físicas são todas teorias de calibre. Então, tem a ver com as fibrações principais. O estudo das fibrações principais, do ponto de vista matemático, é muito importante para entender a estrutura das teorias físicas. E, por exemplo, a teoria das interações fundamentais fortes, o que Young and Meals queriam fazer com o grupo SU2, foi desenvolvida cambiando o grupo. E o grupo importante é o ST3. E se a gente tem uma teoria que se chama cromodinâmica quântica, que é uma teoria de calibre das interações fundamentais fortes. Donde, por exemplo, na teoria eletromagnética, a interação eletromagnética é mediada por os fotões, e aqui a interação nuclear forte é mediada por outras partículas que se chamam em inglês gluões ou gluões, não sei como dizer em português. E antes, de fato antes, a gente, isso era Weinberg, Salam e Glashow, desenvolveu uma teoria unificada das forças eletromagnéticas, e como é débito, as forças nucleares, weak nuclear forces. Uma teoria unificada... Fraca. Fraca. Ok. A teoria electrofraca, digamos. Que é uma teoria unificada das interações nucleares fracas e do campo eletromagnético. Então, o grupo é este produto. Este é o 2 por 1, que, claro, tem uma parte abeliana, mas também tem uma parte que não é abeliana. E tudo isso foi muito bem confirmado por o experimento. As partículas, por exemplo, de esta teoria, partículas que são responsáveis das interações de esta teoria, se encontraram nos experimentos. em particular, um prêmio Nobel foi dado por isso a um holandês ou italiano, a Carlo Rubia. E tudo... Também existe uma teoria bastante complicada, que é uma teoria unificada de todas as interações fundamentais, sem a teoria, sem a força de gravedade. Isso se chama o modelo padrão, Standard Model, o modelo padrão das interações fundamentais. É uma teoria muito desenvolvida e que trabalha muito bem. A última slide. Claro que, nesta slide, não falamos de gravedade, que é uma... se considera uma das quatro interações fundamentais, certo? Elétrica, nuclear fraca, nuclear forte. E a gravedade. Quarta interação. Que, do ponto de vista histórico, é a mais conhecida. Já Newton tinha uma teoria da gravitação, que foi profissionada por Einstein. E agora, a teoria moderna da... Aqui tem um error. Aqui queria escrever gravity. Que é a gravidade geral e a teoria moderna da gravidade. E isso é, também, uma teoria de calibre de um jeito. No entanto, de um jeito mais complicado, porque quando a gente estuda uma geometria de uma interação nuclear, a variedade de base, o que chamamos de M, na parte de matemática, é fixada. E também pode ter uma estrutura, pode ter uma que se chama de métrica de manhã. No entanto, a estrutura, a geometria é fixada. Na relatividade geral, esta estrutura mesma é parte do problema. Porque, de fato, em relatividade geral, o campo gravitacional é uma métrica de manhã do espaço-tempo. É o potencial. A métrica de manhã é o potencial do campo gravitacional. Então, a mesma geometria da variedade de base do fibrado e da fibração é parte do problema. É parte incógnita do problema. Então, isso faz tudo muito mais complicado. No entanto, existem trabalhos e, mais que tudo, a teoria quântica da gravitação é a teoria que tem mais problemas. As teorias quânticas das interações nucleares e eletromagnéticas estão, digamos, bem. A teoria quântica da gravitação, agora, não existe uma boa teoria reconhecida por todos, digamos. Claro, já como discutimos um pouco na quarta-feira da semana passada, as cordas poderiam ser uma solução. Eles são uma solução dos problemas, alguns problemas, não todos. Ou pode ser que a solução seja algo completamente diferente que a gente, todavia, não vê. Eu acho que termino aqui. Muito obrigado pela atenção.